Pessoal, sou o Raduato e hoje é só isto, para mostrar a 8, mas vocês não entendem. Pessoal, isto são 100 pacotes de leite. Pessoal, está aqui 100 pacotes de leite. Isto tem muita coisa, não é? 100 pacotes de leite. Pessoal, o que é que nós podemos fazer com os pacotes de leite? Vou ver. Está aqui 100, podemos fazer muita coisa. Então, só vai ficar tranquilo, espero que tenham gostado. Tchau.